Se você fosse dinheiro Se você fosse dinheiro Eu andaria duro Se você fosse alimento Eu passaria fome Se você fosse tecido Eu seria o segundo Adão Se você fosse calmante, meu bem Eu morreria do coração Se você fosse abrigo Dormiria ao relento Enfrentaria chuva e sol Temporal com forte vento Eu levaria esta vida Triste vida como ela é Se você fosse condução Bonifácia Eu viajaria a pé Da penha até a praça da serra Se você fosse dinheiro, dinheiro Eu andaria eternamente duro Se você fosse alimento Se você fosse alimento Eu me esquia Tava de fome Se você fosse tecido Eu ia em cana Vestido de Adão Se você fosse calmante, meu bem Arrebentava o meu coração Se você fosse abrigo Dormiria ao relento Enfrentaria a chuva e sol Temporal com forte vento Eu levaria esta vida Triste vida como ela é Se você fosse condução Bonifácia Eu viajaria a pé Da penha até a praça da serra Tava de fome 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 A CIDADE NO BRASIL